Zé Volino Olha o Volino, olha o Dobby Vem aqui Zé, vem aqui Vem Zé Vem Zé Brinca com o Volino pra mamãe gravar a filha Vai lá fazer carinho no Volino Volino Que delícia Ah, mas ele morde pra brincar, né? Você ia gostar de ter ele, Chiara? Você ia gostar de ter ele e o Zé Pedro também? E o Volino Então, o Volino e o Zé Pedro Olha lá, ele é muito carente Oi, você vai me derrubar? Meu Deus O Volino era do Pinheirinho E ele ficava dentro de uma caixa e não se mexia de depressão, olha só Corre com ele, Chi Vem Pra mostrar Ele quer pegar Ele quer pegar a bola do Dobby Pega a bolinha do Dobby Dá licença Pega, Volino Pega, Volino Mostra pra ele, Volino Ó E o Zé tá sempre lá Deitado Tranquilo Tchau 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 Tchau